Ô, Robert Valda, tem amido de milho? Não sei, acho que tem. Robert Valda, tem morango? Tem. Tá na geladeira lá. Ô, Robert Valda, tem hidratante? Hum? Ô, Robert Valda, o que você quer essas coisas? É pra fazer maquiagem? Virou. Olá, que tal? Tá bom? Oi, cara de boi. Lá? Não. Tô muito feliz porque tem muita coisa legal nesse vídeo. Quase 30 kits de maquiagem, se já não tem 30, não sei se esse é o 30 também, não sei agora, que número que é. Aí sim que vem as ideias mais tops da galáxica que vocês realmente estavam precisando. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, cara, se você já vai gostar, já dá o joinha aqui embaixo. E se inscreve no canal, assim você fica por dentro de tudo que eu postar aqui. Você pode assistir todos os outros vídeos de kit maquiagem. Na verdade, você pode assistir os outros vídeos de kit maquiagem sem se inscrever, mas se você se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Deu pra entender, né? E vamos nessa! Essa dica é tão fofinha, mas tão fofinha! Eu vou ensinar pra você como fazer um gloss labial que você vai levar pra tudo quanto é lugar e ainda vai ser um ótimo chaveiro. Ó, dois em um. Primeiro eu peguei um potinho desse de plástico, você usa o que tiver na sua casa. E peguei biscuit vermelho, mas você pode fazer outras frutas também se você quiser. Pode ser uva, pode ser maçã, pode ser qualquer coisa. Eu quis fazer de morango porque eu já vou fazer o meu gloss de morango daqui a pouquinho. Primeiro eu fiz uma bolinha e coloquei a bolinha na tampa do meu potinho. Deixei ela bem bonitinha e foi ajustando com o dedo. É igual você usar massinha de modelar. É simples, é só você ter calma, ter paciência e fazendo devagarzinho. Vou tirando todas as imperfeições, vou encaixando certinho ali, ó. Ele não pode passar da tampinha, tá? Tem que ficar certinho, retinho, senão você não vai conseguir fechar depois. E aí com o pincelzinho primeiro eu fiz uma bolinha bem grande ali pra eu saber onde é que eu vou colocar minha folhinha. E fui fazendo bolinhas pro palito, como se fossem as bolinhas do meu morango. Você pode até pintar essas bolinhas de preto depois se você quiser, fica a dica. Depois eu peguei uma bolinha maior, fiz uma bolinha só mesmo, não estiquei. E encaixei ali na parte de baixo do meu potinho. E deixei ela ali, ó. Ela vai ser o formato do meu morango. Peguei outra bolinha e espichei ela bem, ó. Você viu que eu coloquei ela em cima de uma superfície de vidro untada. Mas não precisa colocar muito óleo também não, é só um pouquinho pra ela não grudar. Estiquei, estiquei, estiquei. E aí eu cobri todo o meu potinho com a base que eu tinha embaixo. E aí eu já fui ajustando. Não se esqueçam de deixar espaço pra parte onde gira a tampinha, senão você não vai conseguir fechar. Deixei ele bem certinho no formato de morango. E aí eu comecei a fazer furinhos nele também. E eu recomendo que você dê uma apertadinha ali na parte de baixo pra ela ficar achatadinha e parar em pé. Isso vai ser importante na hora de colocar o nosso gloss ali dentro. Peguei também o biscoito verde e fiz a folhinha. Com o Super Bonder eu colei a folhinha ali dentro. Fiz um buraquinho, encaixei a parte do meu chaveiro. Com bastante cuidado, apertei bem ali dentro usando um alicate. Coloquei também o cabinho do meu morango. E deixei secando. Enquanto isso, vamos fazer o nosso gloss. Pro gloss eu usei um pouquinho de suco de morango. Eu peguei morango mesmo e apertei ele com um tecido. Por que eu usei um tecido? Porque o tecido vai filtrar todas as partes do morango. Eu não quero que tenha pedacinhos. Vai ficar só o líquido desse jeito aí. Depois disso eu coloquei meia colherzinha de açúcar. Um pedacinho de um batonzinho bem baratinho que eu tinha. Que é quase um gloss. Mas você pode colocar manteiga de cacau. Coloquei também meia colherzinha de óleo de coco. Botei no microondas por 15 segundos, gente. Primeiro você coloca em 15 segundos. Vem se derreteu. Depois você coloca mais 15 segundos. Vai fazendo aos poucos pra ele não ferver e você não perder a sua mistura. Vai ficar desse jeito assim, ó. Um gloss bem espessinho. E depois é só você colocar dentro do seu potinho e levar pra cima e pra baixo. Quando você precisar é só você pegar a sua mochilinha, abrir. E a sua boca nunca mais vai ficar ressecada. Essa é uma azeita bem power, bem potente de um demaquilante líquido. Primeiro eu peguei meio copinho de água. Coloquei duas colheres de azeite de oliva. Você pode colocar óleo de amêndoas ou óleo de bebê. E aí eu acrescitei também um pouquinho de sabonete líquido e um pouquinho de hidratante pro rosto. E só, misturei tudo até ficar tudo bem homogêneo. Mais ou menos, né? Porque a gente sabe que o óleo não vai se misturar com a água, né? Mas tudo bem. Depois disso eu peguei um potinho de vidra. Pode ser um potinho de conserva, se você quiser. Peguei esses papéis toalha que parecem tecido, que não são de papel mesmo. Enrolei todo ele assim ó, uma parte de cima da outra. Mas eu enrolei, não embolei, tá? Senão vai ser difícil de você tirar o guardanapo ali de dentro. Enrolei todo ele numa quantidade que eu sei que vai caber no meu potinho certinho. Encaixei ali dentro, tudinho. Truc, tru, tru. E aí eu fui colocando aos pouquinhos o líquido. Não pode ter muito líquido, senão depois vai ser ruim de você usar. Mas também não pode ter pouco, porque o lenço não pode ficar seco, né? E fui colocando até ver que tudo ficou completinho, tudo ficou bem molhadinho. Quando isso aconteceu, eu limpei ali a parte de cima, porque ela não pode estar molhada. E peguei silver tape. Isso aí, silver tape. E fui encaixando ali, ó, de uma forma que eu fecho totalmente a entrada do meu potinho. Então eu coloquei na horizontal, na vertical e na diagonal. Eu virei pra baixo pra ver se não ia cair nenhuma gotinha. Se você virar e não tiver caindo nenhuma gotinha, é porque está quase pronto. E aí com o estilete eu tirei o excesso, pra não ficar feio desse jeito, né? Amarrei um lacinho de cetim, porque eu já tô muito caprichosa, vocês viram? Ai, tá tão bonitinho. Coloquei umas florzinhas de plástico, porque além de ser o meu potinho de demaquilante, eu quero deixar ele na minha penteadeira e quero que ele fique bem bonito, que seja uma decoração também. Por último, eu fiz um maizinho ali, ó, com estilete em cima do meu potinho. E essa vai ser a entrada pra eu conseguir tirar os meus guardanapos, sem ressecar os guardanapos que estão embaixo. Ah, gente, ficou tão bonitinho, gente. Não ficou tão lindo? Eu acho que a coisa que tá mais na moda e que eu mais vejo por aí, agora os pincéis com cabo de unicórnio, com cabo de não sei o quê, com não sei o quê, eu pensei assim, pô, vou fazer o meu próprio pincel com cabo de unicórnio, né? Porque, né, não é todo dia que a gente tem dinheiro pra ficar comprando essas coisas que estão na moda. Então eu peguei três pedaços de biscuit. Biscuit é muito baratinho, gente, é muito maravilhoso. Vocês compram em papelaria. E eu peguei as cores que eu queria combinar, então eu peguei um azulzinho bebê, um roxinho e um rosinha. E misturei bem. Não tão bem, em ponto de elas virarem uma cor só. Mas bem pra que elas se misturassem e você conseguisse ver um pedacinho de cada cor. E aí eu fiz uma bolinha e enrolei, 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 até virar uma minhoquinha. A minha minhoquinha, pra ficar mais parecida com o chifre de unicórnio possível, eu comecei com ela mais grossinha e fui finalizando com ela bem fininha. E aí é só você pegar o seu pincel que você quer enrolar e enrolar. Você tem que ir fazendo bem devagar, com bastante calma. Você vai apertando com o dedo pra ficar tudo bem certinho. E é importante você não deixar o biscuit quebrar, então por isso que tem que ser com bastante calma, tá? Faça isso em todos os pincéis que você quer que tenham esse efeito. Só que é importante você separar a massinha pra cada pincel. Então você separa, faz a misturinha da massinha, enrola com uma minhoquinha, e aí você já enrola ela no pincel. E quando você for fazer outro pincel, você faz tudo de novo. Não tentem fazer um monte de biscuit e deixar tudo separadinho pra já fazer vários pincéis de uma vez só, porque o biscuit vai secar e você não vai conseguir fazer. E pra ele não perder a cor, não estragar, não ressecar ou não manchar de maquiagem, eu recomendo que você passe também um verniz em volta deles. E pronto, você já tem os seus pincéis fofinhos, que são a sua cara, com as suas cores preferidas. Essa é uma receita que vocês me pediram muito mesmo, que é como fazer um rímel colorido. Então eu peguei gel de cabelo. É importante que seja um gel anti-alérgico, então faça um testezinho ali, ó, pra ver se você não vai ter nenhum problema com ele. Eu coloquei ali, ó, uma colherzinha, e aí eu peguei pó de maquiagem, e aí eu fui pegando da cor que eu quero ficar com meu rímel. Então eu peguei um pouquinho de cada cor de rosa ali, ó. Coloquei rosa choque, coloquei um pouquinho do rosa bebê, coloquei um pouquinho de roxinho, e coloquei também uma colherzinha, bem chiquinha, coisinha de nada, assim, de maisena. Misturei tudo até ficar bem homogêneo. Cuide pra não ficar com nenhuma bolinha, assim, que senão depois ela vai transferir pros seus cílios. Nessa hora, você já tem que ir fazendo os testes, passa no pelinho do braço, sei lá, e vê se ele tá pigmentando, e se ele tá secando, ficando com a cor que você quer que ele fique, tá? Se não tiver, você coloca um pouquinho mais de sombra. Depois disso, eu peguei esse potinho vazio que eu tinha de uma máscara de cílios já, e fui colocando ali dentro com bastante calma. E é pronto, agora eu já tenho meu próprio rímel colorido do jeitinho que eu quero. Ó, e você pode colocar glitter também, deixar tudo bem brilhoso. Fica a dica. Um beijo. Tchau!